Vai ser este movimento intenso o carnaval todo. Da rodoviária não param de sair e chegar ônibus. Algumas empresas tiveram que triplicar o número de carros disponíveis para atender a demanda. Hoje, até amanhã, o movimento maior vai ser aqui na nossa região. Laguna, Imbituba, Praia de Itapirubá e Garopaba, que é a maior procura. Espera-se que o movimento maior seja a partir da tarde desta sexta. Por isso, muitos passageiros resolveram adiantar a viagem desde quarta-feira. Estes dois estudantes vão para Laguna. A ideia é não ficar esperando na estrada com o trânsito lento. Eu vi que a tarde o movimento dobra, então já viemos de manhã para evitar isso. Ano passado eu já vim de novo e a gente pegou bastante fila e este ano a gente está vindo um pouco mais cedo. O fluxo intenso no trânsito vai testar a paciência de quem viaja na tarde de sexta e durante todo o sábado. Antes de chegar à rodoviária de Tubarão, alguns ônibus saem de outras cidades. Com as estradas movimentadas, há atraso na saída de linha de três a quatro horas. O jeito é encontrar alguma forma de distração. Então, estou aproveitando para ler um livro bem legal que estou lendo já faz algum tempo. Quero terminá-lo. Porque vai... a fila vai ser longa. Principalmente na nossa região aqui em Cabiçudas, Jaguaruna e Treze de Maia. Motoristas foram chamados para atender todo este movimento. Emerson vai passar o carnaval na estrada. Segundo ele, o pior é o movimento nas rodovias, o que exige ainda mais atenção. Acaba atrapalhando o itinerário da viagem, chega atrasado, né? Complica bastante. Perigoso também, né? Bastante atenção.